Vamos agora pro Léo Léo ele comentando sobre a substituta da XRE Beijo Léo Fala tio Chico Leonardo, seu inscrito aqui do Rio de Janeiro Oi Léo, tudo bom? Você agora há pouco na live falou sobre a substituta da XRE Isso Eu vi um vídeo seu Você falou que apostava aí numa nova Saara 350 né Eu tenho visto que a Honda tem Tem apostado nesse estilo aí, né, o Sport Café né Você tá esperançoso aí de vir uma 350 Mas em qual estilo ela viria? Viria uma moto mais futurista Mantendo o padrão Curvilíneo das motos das concorrentes Ou você apostaria em vir uma coisa mais próxima a uma Himalaya Uma coisa bem seca né Uma moto robusta Mas sem muito detalhe Visto aí que tem muita gente esperançosa aí das Hondys 310V né Eu sou um desses Você aposta que a Honda vai por qual caminho? Uma moto futurista ou uma moto com estilo retrô? Valeu, abraço Um beijo Léo, excelente comentário, excelente pergunta Léo São duas situações A linha Neosport Café Ela é uma linha global Honda Ela não é uma linha focada para os mercados em desenvolvimento né É uma linha global Que atende a todos os países A Honda Global Ela tem realmente Olhado para esse caminho retrô Vintage Nos seus lançamentos Mas isso não quer dizer Que a XRE A nova XRE Ou a evolução da XRE A substituta da XRE 300 Siga essa linha Porque o projeto XRE 300 É um projeto nacional É um projeto brasileiro E não um projeto global É um projeto feito aqui E que nos orgulha Mesmo com todos os problemas que a Honda teve E nunca admitiu A Honda teve essa moto aí por mais de 10 anos no mercado Tem essa moto por mais de 10 anos no mercado Teve um problema Um problema seríssimo no projeto Nunca admitiu esse problema Chamando os proprietários a recall E mesmo assim A moto era A moto mais vendida Era né Até 2020 A moto mais vendida Na categoria Trail De 250 a 300 cilindradas Ano passado Perdeu para a Honda Por diversos fatores Que foram Bem específicos Do ano de 2020 Que foi bem complicado Então É uma moto muito boa É um projeto bom Mas teve esse Esse pênalti no motor Que foi um motor adaptado Do motor 250 Dito isso E eu dizendo Que são duas coisas separadas O projeto Neo Sports Café Global E o projeto XRE Que é nacional Focado e voltado Para o público brasileiro Quando a Honda fez a XRE Ela substituiu Duas motos Trail A Falcon 400 E a Lander 250 Desculpa A XRE 250 A Lander A XRE A XR 250 A Tornado Para transformar Numa moto Que atendesse Tanto para a rodovia Quanto para o fora de estrada Não extremo Mas que fosse uma moto aí De Duplo propósito Vamos dizer assim Ela conseguiu A XRE é uma moto Que ela Você pode colocar Em qualquer terreno E ela Ela vai Você pode ir para a rodovia Você pode fazer off-road Você pode fazer Transamazônica Está comprovado aí Que XRE vai Vai para a Transamazônica Sem problema Não quebra Não dá problema E vai Então o que a gente Pode tirar dessas conclusões Pensando que XRE É um projeto Feito para brasileiros E que o projeto Neo Sports Café É um projeto global A nova XRE Ela não será Vintage Ela não terá Esse design Espelhado Nas clássicas Por exemplo A Himalayan Que é inspirada Em motos clássicas É um projeto novo Um projeto de 5, 6 anos Mas completamente Inspirada Em motos clássicas Não O brasileiro Ele não Não A maioria E o público-alvo Da XRE E da Honda Eles não Querem uma moto assim Eles não vão Querer uma moto Como a XRE Que é uma moto De duplo propósito Nessa pegada Retro Não Isso seria Muito arriscado Para a Honda Que em algumas situações É conservadora Não tanto Quanto a Yamaha Que é bem mais Conservadora E eu acredito Que não Eles não fariam isso Eles não dariam Esse tiro no pé Porque na minha opinião Sim, seria um tiro no pé Porque vamos imaginar A Honda Ela tem feito Uma linha A exemplo Da NC750X A nova Lançada na Europa No ano de 2020 Uma linha Sóbria Sensata Não é uma moto Robô No estilo Yamaha Que na minha opinião É um estilo Duvidoso De beleza duvidosa Porque é muito extrema Essa linha MT É uma linha que Já é uma linha Que inova No desenho Já Há pelo menos Uma década Mas ela A Yamaha Tem feito Praticamente Todas O seu line up Motos Robô Assim como a própria Kawasaki Que faz motos Robô Mas sabe fazer Pelo menos a Kawasaki Sabe fazer moto Robô A Yamaha Não sabe E a Honda Que eu acho Que é Brilhante Nisso Sim A Honda É brilhante Nisso Ela sabe Dosar A Honda Ela é mais Equilibrada Na questão Design Na questão De agradar Ao público Ela não vai Nem além Nem menos Do que ela já faz Então ela mantém Uma linha Que agrada A todos E evolui um pouco Então ela vai fazer Algum tipo de design Vai trazer algumas linhas Um pouco mais Agressivas Mais futuristas Mas vai manter Sempre aquela visão Do projeto Já em andamento A exemplo Da NC750X Nova Que mudou Teve facelift Mas mantém-se As características Da linha Honda Atuais Então não assusta Tanto As pessoas As pessoas Que já estão acostumadas Elas vão dizer Poxa melhorou Legal Tá parecendo A antiga Mas melhorou Tal coisa E eles não fazem Uma coisa Uma mudança abrupta Isso assusta Isso afasta Isso Afastar É perder dinheiro Assustar É perder dinheiro E a Honda Não é boba Ela sabe fazer As suas motos Quando a gente fala Em design Em projeto Em produto É Então acho que a XRE A substituta Da XRE 300 Que pode ser Uma 350 Pode ser uma 400 Não acredito Que seja uma 250 Tem pessoas Que estão falando Ah vai ser uma 250 Vai voltar O projeto Da Tornado Não galera Não vai ser Não A Honda Não vai dar pra trás Até porque Como eu disse É um projeto Voltado Para brasileiros O brasileiro Ele não quer Voltar Para uma Motor 250 Ele não quer O brasileiro Quer mais Quer mais Isso E aí Justifica também Para a Honda Aumentar o preço Então Eu acho E aí é um palpite É Vai ser uma moto Com motor 350 Monocilíndrico Arrefecido a ar Ar, óleo E vai ser um projeto Muito parecido Com o atual Full LED Balança e alumínio Com tudo Que você está vendo Hoje Não vai ter Nada Além do que você Vê hoje Com o painel Blackout Legal Modificado Acredito muito Que eles trabalhem Com um painel Um pouco mais É É Retangular Para dar ideia De um Um tablet Mas não sendo um tablet Posso me enganar Porque a própria NC750 Já segue essa linha A linha Nel Esportes Café A própria CB300R Nel Esportes Café Também tem um Um painel Tipo um tabletzinho Né Como hoje Nós temos nos carros Né Os carros Inclusive carros populares Então não duvide Se a Honda Lançar um painel IPS Né Uma tecnologia Parecida com O TFT Né Pode ser que eles lancem Pode ser Mas não acredito Que eles investam Tanto Numa moto Que é para ser Barata em produção Barata em produção Não estou falando Valor final para o cliente Então acredito Que eles lancem sim Uma moto Com esse painel LCD Normal Mas um pouco mais Retangular Parecendo um tablet Para poder se adequar Um pouco mais As concorrentes E dar um pouco mais De valor agregado A moto Vão sim Elevar um pouco A carenagem Vão fazer uma moto Com cara De De aventureira Então Podem apostar Que talvez Nós tenhamos Uma mini Africa Twin Isso seria Incrível E eu ficaria Balançado A ter uma moto Dessa Se eles lançarem Uma Saara Não precisa nem Usar o nome Saara Mas se eles usassem Primeiro que se eles usassem O nome Saara Essa moto ia vender Feito água Porque Esse nome é muito forte Aqui no Brasil Sendo o motor 350 Se eles lançarem Até um nome Africa Twin 350 Ia vender Feito água E se eles pegarem O conceito Que a própria Marra Há 10 anos Atrás Lançou Na Teneré Que eles lançaram Logo de vez A Teneré M200 A Teneré 660 E a Teneré 250 Aqui no Brasil Fizeram logo Esses lançamentos E você vê Que a Teneré 250 Ela seguia Uma linha Aventureira Se a Honda Puxar isso Que o brasileiro Ele quer Isso Ele quer Uma moto Aventureira Ele quer Uma moto Que ele possa Fazer Um fora de estrada E pegar rodovia Tem a carenagem Tem uma bolha alta Tem aletas Envolventes No tanque Entradas de ar Envolventes Ao tanque Um tanque Com boa capacidade Ele quer Uma moto Parruda Mais barata E de 350 cilindradas Se a Honda Captar Essa ideia De transformar A A XRE Fazer Essa Essa Nova XRE Numa Africa Twin 350 Ou Numa Saara 350 Eu Prevejo Mais um Sucesso De vendas Da Honda E eu Não duvidaria Também Em me embarcar Nessa Não duvide Se eu também Não embarcasse Numa dessa Porque Eu gosto Do design Da Honda Eu gosto Tá Eu acho legal Eu acho sóbrio Eu acho legal Eles evoluem Olha só Eu falando um monte de coisa Boa da Honda Pra vocês pensarem Que eu não gosto Da Honda Eu gosto Da Honda Eles fazem Muita cagada Em suas práticas Comerciais Mas não quer dizer Que eu não gosto Das suas motocicletas Então eu acho Que a aposta Desses próximos Dez anos Vai ser a Honda Lançar Essa próxima Trail E a O Piccolo de Chuchu Não tem vez Não Pode lançar Uma moto Com um mototraino De vinte Bicilindro Não vai ter vez Porque o custo benefício Na minha opinião Vai ser Da Honda Vamos esperar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL